Salve, salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão aqui chegando pela primeira vez e você que é de casa aqui já sabe que já é sócio aqui do canal, puxa a cadeira e já deixa o seu like para a gente começar bem esse vídeo, eu escolhi uma música que estava me pedindo demais, essa música saiu há pouquíssimos dias e é de quem? Do mestre Jimin, é isso aí, Jimin do BTS, a gente sabe que o BTS agora os caras foram para o exército, está vendo? A vida também é pedreira e agora eles estão lançando coisas solitárias aqui, eu tenho feito muitas coisas dos integrantes do BTS aqui, se você chegou agora no canal tem muita coisa do BTS e também tem coisas do V, tem coisas de outros cantores do BTS e do Jimin tem bastante também, vocês podem conferir aqui na playlist, tá bom galera? É o seguinte, vamos lá, a música é Closer Than This, vamos ver o que que o Jimin aprontou aqui, tem gente desesperada pedindo para eu fazer o react dessa música, calma pessoal, estamos aqui para fazer o react do Jimin, bora lá então, 어떻게 보면, 이것도 진짜 편송이네요? 지금, 우리가 이별하는 게 아니고, 잠깐, 그냥, 볼 뿐이지 o que o Jimin tem vídeo com s Hill parents com bastão, ele não vai nada acho que vai lidar com cada bridga mais muito bom antes do translated by potato fan ó ou 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 ou, ou 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 ou, ou 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 tô comigo hitting eu não vou traduzir, porque vocês já entenderam Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acho bem legal isso que ele está fazendo no clipe Hum, que lindo esse agudo, hein? Vamos procurar esse agudo Vamos ver se é exatamente isso aqui Eu estou cantando uma oitava abaixo, tá, pessoal? Eu acho que é esse Ré 5 aqui, ó Vamos ver mais uma vez Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Don't have to worry now Se inscreva no canal 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 Tchau, 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 fui E aí